O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, com a graça de Jesus Misericordioso e a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres estamos iniciando o programa Encontro com Cristo com a grande certeza Deus tem preparado para nós hoje novamente a surpresa da sua bênção como nós vemos no testemunho de Zeferina de Guarulhos Recebi uma graça através da água vente do Padre Alberto Adessoa foi o seguinte, eu tenho estado com duas nobres e elas estavam lá e estavam com o neném sentado na barriga e eu passei a levar para ela, para eles, a água vente do Padre Alberto Adessoa que era a folha dentro da água e depois a filha da sua composição nasceu do parque normal Abra o seu coração, pare de chorar e creia Deus ama você e deseja abençoar a sua vida meu nome é Padre Alberto Gambarini sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São Tomás de Aquino nos ensina três coisas são necessárias para a salvação do homem saber o que deve crer saber o que deve desejar saber o que deve fazer Peçamos esta sabedoria ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Como humanos que somos ainda nos desapontamos quando os nossos planos não saem como o esperado quando tudo dá errado ou quando não sabemos mais como agir É muito comum ficarmos sem entender a razão pela qual Deus permite que aconteça algo diferente do que programamos tão bem e que tinha tudo para dar certo mas não deu Mas eu posso afirmar meu querido e minha querida Deus sabe o que é melhor para cada um de nós Ele somente está esperando que lhe confiemos a direção das nossas vidas O Salmo 36 versículo 5 diz Confia no Senhor a tua sorte espera nele e ele agirá Repare que estas palavras elas são muito fortes porque revelam para nós esta presença de Deus quando nós damos a ele o nosso voto de confiança existe também um ditado popular muito utilizado que diz quando Deus fecha uma porta ele escancar a outra isso é verdade podemos vivenciar que muitas vezes a outra porta apresenta revelações que não esperávamos encontrar verdadeiras surpresas divinas lembre-se que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós desta maneira se entregarmos a ele os nossos planos ele mostrará o seu propósito divino para cada um deles para Deus não existem coincidências ele sempre está no controle meu querido e minha querida faça deste dia um dia inspirador faça deste dia um dia de vitórias faça deste dia um dia aonde de fato você vai andar na presença de Deus e você descobrirá os problemas poderão surgir mas você será capaz de enfrentá-los porque você dirá ao seu coração Deus está comigo caminhe com esta certeza e você será um vencedor diante da vida não desanime no final do programa eu vou orar para que você seja um guerreiro da fé diante da vida e estarei também abençoando a água fique comigo este é o livro mensagens encontro com Cristo um livro para inspirar e animar a sua vida e fortalecer a sua fé nele você encontrará as mensagens que tem ajudado você através do nosso programa um livro para quem ama o programa encontro com Cristo e deseja colher bênçãos adquira nas melhores livrarias perto de você ou de segunda a sexta-feira ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br mensagens encontro com Cristo escrito para você adquira também nas livrarias cultura e saraiva as pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa encontro com Cristo e a minha resposta é uma só todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação você é uma destas pessoas então ajude-nos a manter no ar o programa encontro com Cristo com quanto você puder colaborar associe-se é muito fácil de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Você é uma pessoa muito importante para Deus Por sua causa Ele enviou Jesus Cristo Coragem diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Vamos colocar os pedidos que você nos enviou e também pedir a armadura para vencer todas as batalhas Volte uma das mãos para a televisão e oremos Jesus misericordioso reveste cada pessoa nesta oração com o cinturão da verdade a armadura da justiça a sandália da paz o capacete da salvação coloca na mão a espada do Espírito que é a palavra para que nenhum mal humano ou espiritual possa trazer a destruição para estas vidas Amém e agora com muita confiança entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Avemarias Chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém junto a capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe a água para que você tenha vitória contra todas as batalhas da vida oremos Deus maravilhoso em nome de Jesus eu quero pedir a bênção para esta água para que todos aqueles que estão atravessando por momentos difíceis em sua vida ao beberem esta água possam receber a força a coragem que necessitam para viver a sua vida com esperança e possam colher as vitórias que estão necessitando Pai Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria O livro Orações de Cura e Libertação com mais de 130 mil exemplares vendidos chega agora com uma nova edição revista e ampliada além das orações normais foram acrescentadas orações contra os malefícios súplicas contra os poderes das trevas orações poderosas a São Miguel orações de bênção estas orações levam você a experimentar o poder de Deus hoje orações de cura e libertação edição revista e ampliada do padre Alberto Gambarini que você adquire nas melhores livrarias católicas ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira ou em nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br 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 Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br 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 E envie o seu pedido de oração